A pergunta é, a manchete do Lequipe é essa, a lesão forçou o jogador a parar de driblar, o que é verdade, mas não de dançar, o que também é verdade. Vocês consideram, como isso ocupou também as redes sociais, essa manchete do Lequipe, vocês consideram isso absolutamente irrelevante? Vocês acham que não é bom para a carreira dele, não é bom para ele no que diz respeito ao PSG, é irrelevante ou esse momento do Neymar tem peso na profissão dele? É curto e grosso, não tem nada a ver, ele fala que até logo, boa tarde, enfim, não, tem peso, o que está acontecendo nos últimos tempos, tem peso, ele perde o foco, ele perde o brilho, ou não perde, é só isso. O negócio da Anitta, do Camarote, cada um, e alguns acham que ele não fez nada de mais, alguns acham que ele exagerou nessa caminhada, nesse momento em que ele deveria estar em recuperação. Ontem já foi dito aqui, alguns entendem que não tem nada de mais, outros entendem que ele exagerou, não é nenhum crime falar porque alguém exagerou, eu, por exemplo, acho que ele exagerou, ponto. Mais nada, agora, essas manchetes, que não é mais uma coisinha regional, não é do diário de Nogueirópolis, as coisas para o Neymar, porque ele é um cara importante, é uma celebridade, tem força no Brasil e no mundo. Aí o Lequipe é um dos jornais mais importantes do mundo e é lá da França. Então, Zé, rapidinho, o Flávio vai falar, o Márcio também, só sobre isso. Isso não altera nada a carreira dele, absolutamente nada, ou você entende que tem algum peso? A carreira dele, eu acho que não altera nada, porque a gente deixar bem claro, o Neymar é o Neymar, o Messi, que todo mundo compara, é o Messi. O Messi é um jogador de futebol, é um atleta de futebol, é conhecido no mundo inteiro pelos dribles, pelos gols, pela magia que ele tem dentro de campo, ponto. O Neymar, ele além de ser um grande jogador de futebol e que também tem seu espaço, ele também aparece muito como uma celebridade. O Neymar está inserido num contexto de um mundo que é diferente, um mundo à parte, que é esse mundo de celebridades. Você não vê o Messi como o maior cantor argentino ou cantora, ou que seja espanhol, ou quem quer que seja. Você não vê o Neymar inserido nesse contexto. O Neymar, não. Ele tem duas profissões. O Neymar é jogador de futebol, que é uma profissão, e é um grande jogador de futebol, que está caminhando, já está com 26, 27 anos, né? 27. 27 anos, né? Ele esperava ser o melhor do mundo, talvez seja ainda, mas não chegou lá, como outros já chegaram, e a gente tinha essa expectativa. Mas o Neymar tem uma outra profissão, que é... ele é uma celebridade. Ele precisa aparecer na mídia, em rede social, ele precisa atender seus seguidores, ele tem contrato... Ele faz a festa do aniversário e dizem, não cancelou depois da contusão, porque tem contratos comerciais, enfim. E o Neymar está aí, inserido nesse contexto de uma grande celebridade brasileira e uma celebridade mundial. É uma outra profissão dele. E a gente avalia o Neymar jogador e o Neymar celebridade. Celebridade é pra isso mesmo, ele quer causar. Ele está aí nessa festa, ele está aí no carnaval, é pra aparecer mesmo. Ele precisa disso. É uma segunda profissão que ele tem. Como jogador de futebol, ele está contundido, não tinha como jogar mesmo. E aí é melhor a gente avaliar a situação do Neymar quando ele estiver em condição de jogar. Se atrapalha ou não ele ficar dançando e não deitadinho com o pezinho pra cima, aí é questão do clube e dos médicos do clube. Se ninguém vetou, eu acho que não tem problema. E o Flávio? Não dá nada. Só é bom porque dá barulho, né? Dá dois programas e tal. Faz falha em fundo, não muda nada. Não muda nada. E quem tem que vir é só o Paris Saint-Germain, mas quem ele paga, o resto é perfumaria. E o nosso Márcio? Bom, o PSG vai chegar lá e vai fazer os testes com ele. Se ele chegar abaixo do que ele saiu, ele tem que chegar acima, porque os dias se passaram, né? Isso aí de ter feito a recuperação no Brasil foi uma conversa fiada desgraçada. Porque ele só andou de bicicleta aí pelo que nós vimos e pegou duas barrinhas lá, se abaixou. Isso aí ele fazia em qualquer lugar, precisava ter vindo pro Brasil. É uma conversa fiada desgraçada. É que quem faz um contrato desse tamanho com um jogador desse nível, tá sujeito a algumas coisas, a alguns mimos, né? Mas aí ele vê o Mbappé voando, né? Tá bem abaixo desses caras. Mas aí ele carrega esse batalhão de baba-ovo, de puxa-saco, isso faz parte. Vanderlei, todo mundo nessa idade fez esse monte de coisa, só que fazia esconder. Por isso que é bom ser milionário, Vanderlei, anônimo. O que você faz, ninguém faz. Ninguém se preocupa, ninguém vê. Agora, fazer na frente de todo mundo ali, sabe o que é isso? Nessa idade, eu sei que você colocou configuração de linguagem, com 27 anos já não é nenhum neném. Não, ele é pai. Só isso. Ele é pai, o Neymar é pai. Só que vai fazer sobre o seu... Não, mas é legal fazer uma farinha de vez em quando. Não, é legal fazer. Agora, fazer na frente de todo mundo... Me fotografa. É ser muito idiota. E aí que eu falo, os parças, todos do mesmo naipe. O pai, boleirão igual. A mãe tava junto ontem. Todo mundo acha assim, todo mundo sabe, fica então. Quem vai corrigir? Ninguém. Agora, continue aí deitando e enrolando em coisa que não vale nada. Foi pro PSG pra elevar, mudar o patamar do PSG. Porque eu tô aguardando, porque eu acho que o Neymar é muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu continuo esperando na seleção brasileira pra ver se ele vai chegar no nível de Ronaldo, Romário, rival desses caras que conduziram a seleção a título do mundo. Por enquanto, o Neymar não conduziu. Flávio Prato tá aqui falando ao fundo. Me chama de Anitta, me chama de poderosa. Vem tirar o batom da minha boca. O Vandelen, você reparou o que é que esse rapaz falou, né? Você pode fazer o que você quiser, desde que seja escondido. Muito bom. Parabéns. Ótimo. Não faça por... Escondido, você pode fazer qualquer coisa. Muito bom. Ok. Aqui nas nossas redes sociais, Vandelen Nogueira, está aqui o Felipe. Ele comenta que o Neymar colocou o dinheiro e a fama em primeiro lugar ao invés do futebol. Vai entrar para a história, segundo aqui o nosso Felipe, no máximo como um robinho melhorado e só. Também o Jordan falando que o Neymar é o novo Beckham, apenas mídia, futebol, que é bom ou nada. O Neymar hoje é gigante na mídia, não pelo futebol que joga. Enfim, a galera vai chegando, vai participando. Você continua mandando a sua participação lá no Twitter. Corre lá com a hashtag esporte em discussão. Bom, eu acho que, ainda sobre isso, eu acho que todas as críticas para cima do Neymar vão se esvaziar se ele voltar bem e jogar bom futebol. É isso. Não, ele vai jogar bom futebol porque ele é bom jogador. Não, 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 eu sei. Mas precisa ser mais que isso, né, Vandere? Isso, então. Seleção, não é? Aí as críticas vão se esvaziar. É só isso. Se ele não tem nenhuma preocupação com o outro lado da vida de um cara que é uma celebridade, um cara importante naquilo que faz, está muito claro que não tem grande preocupação, porque não é a primeira crítica que recebe por isso, por aquilo, né? Não é. São várias. Sempre acontece alguma coisa, uma exposição que as pessoas criticam, ou parte das pessoas, parte da opinião pública critica. Então, se tivesse algum tipo de preocupação em evitar isso, pronto, não repete aquilo, entre aspas, que poderia ser um erro. Como não existe nenhum tipo de preocupação, está muito claro que não tem preocupação. Eu faço esse fim de papo, acabou, eu vou lá, jogo e essa é a minha vida. Tá bom, cada um faz o que quer mesmo, sem dúvida alguma. Agora, como é uma pessoa pública, uma pessoa importante naquilo que faz, conhecida no mundo todo, por exemplo, na rede social nós já mostramos aí mais de 100 milhões de seguidores, então não é uma pessoa qualquer. Então, é uma pessoa que tem essa exposição, também tem que ter uma avaliação de qualquer pessoa. Porque lá não tem esses 111 milhões que seguem ele, e outras redes, ele é um cara conhecido no mundo todo, você pode triplicar isso. Não, ele é total, tem mais de 200 milhões em todas as redes. Então, uma pessoa que tem 200 milhões de seguidores, não é uma pessoa comum, né? E esses 200 milhões de pessoas que seguem o Neymar, não são especialistas, analistas em gestão de carreira. Não existe isso. São pessoas comuns, que também opinam sobre aquelas pessoas que seguem ou não. Então, ele está sujeito a esse tipo de comentário. Algumas pessoas concordam com tudo que ele faz, e outras discordam. Só isso. A única coisa que eu acho, José Manuel, para concluir, vou passar para você, a única coisa que eu acho, é que ele não faz só coisa certa. A gente sabe, ninguém faz só coisa certa. Então, eu acho que no staff dele, falta alguém que pudesse ter uma voz contrária. E lá, pelo que a gente sabe de longe, um dos co-líderes é o David Brasil, desse staff. Eles aplaudem tudo. Qualquer coisa que ele faz, aplaude. Eu acho que isso não é bom para o Neymar. Eu acho que tem que ter alguém para pesar alguma coisa de diferença. Você não acha isso, você não acha aquilo. É importante, porque ele não é uma pessoa comum. Ele significa, ele é ídolo. Ele está nos olhos de pessoas de todas as faixas etárias. Tem grandes patrocínios. Então, a pessoa tem que ter peso. O valor que ele tem hoje, ele também tem que entender que ele tem uma enorme responsabilidade. Eu acho isso. Agora, isso não é fiscalização, não é pegar no pé, não é nada. Porque se o cara vai para o campo e joga o que joga, tem jogado pouco nos últimos tempos. Mas a gente sabe do potencial dele. Com relação ao jogador de futebol, ele é o melhor jogador brasileiro dos últimos tempos, até machucado. A gente sabe que sem ele na seleção, por exemplo, a seleção patina com muito mais dificuldade e ela não roda. Com ele é importante. Mas eu acho que não é só isso. Diga, Zé. Não, o que se pensa é o seguinte. Se o Neymar focasse 100% na carreira de jogador de futebol, como seria? Será que ele não faria mais sucesso? Será que já não teria atingido um status muito maior? Será que não teria dado títulos para a seleção brasileira? Será que o Neymar focado 100% no futebol, será que não seria diferente? Tivesse uma conduta mais de esportista do que de celebridade? É uma pergunta que fica e que não dá para responder. Eu acho que ele nunca vai experimentar isso. Falar, não vou me concentrar agora somente na carreira de jogador de futebol. E uma coisa que também complica um pouco a vida do Neymar, é que nós tivemos durante toda a vida vários jogadores que saíam durante o período de carnaval do futebol europeu e vinham para a avenida, iam para os clubes e faziam a mesma coisa que o Neymar está fazendo agora. Mas era meio dividido. Não havia tanto holofote em cima de um cara só. Como o Brasil só tem o Neymar nesse nível de qualidade de jogador de futebol, e além disso ele ser uma celebridade que eu falei agora há pouco, é uma espécie de segunda profissão dele, então é tudo focado nele. Ou seja, a gente não está discutindo nenhum outro jogador. Será que nenhum outro jogador brasileiro saiu para a folia? Foi para a avenida? Ou foi para o carnaval? Será que nenhum outro jogador brasileiro? Mas, ou seja, só o Neymar chama a atenção, porque é o único jogador desse nível que a gente tem no momento. Este é o nosso esporte em discussão. Jovem Pan News. Jovem Pan News.